Brasil Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Eu moro aonde? Diz comigo! Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Bebereiro, bebereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho os 15 anos Sou Flamengo e tenho uma nega chamada de beleza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada de beleza São Paulo São Paulo, São Paulo Posso ser bem-vinda Pois é Mas assim mesmo lá em casa Todos os meus amigos, meus camaradinhas Me respeito Pois é Essa é a nação da simpatia Do poder do alvo mais e da alegria Eu moro aonde? Eu moro num país tropical Abençoado por Deus Abençoado por Deus E bonito por natureza Eu moro aonde eu Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Bebereiro, bebereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho os 15 anos Eu tenho os 15 anos Sou Flamengo e tenho uma nega chamada de beleza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada de beleza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada de beleza Posso não ser um vento em beleza Pois é Mas assim mesmo lá em casa Todos os meus amigos, meus camaradinhas me respeitam Pois é É a razão da simpatia Do poder do alvo mais e da alegria Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza É fevereiro, é fevereiro É fevereiro, sim Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho os 15 anos Sou Flamengo e tenho uma nega chamada de beleza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada de beleza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada de beleza Sou Flamengo e sou São Paulo Eu sou Santos, eu sou Floridia Eu sou Palmeiras, eu sou o quê? Uh! Brasil! Braço no alto Que a gente tá se despedindo dessa noite maravilhosa Brasil! Moro num país abençoado por Deus Moro num país abençoado por Deus Aí estão o senão do Brasil É ele na pista Olha a bandeira do Brasil no mundo Aí estão sendo o maior atleta Brasil!